TÍTULO VI. DAS DELIBERAÇÕES. CAPÍTULO I. DA DISCUSSÃO. Artigo 137. As deliberações da Câmara Municipal serão feitas em dois turnos de discussão e votação, com interstício mínimo de 24 horas, sendo tomada segundo o quórum previsto na Lei Orgânica de Município. Parágrafo único. Aprovadas emendas no segundo turno, a proposição submeter-se-á. A redação final. Artigo 138. Discussão e o debate em plenário sobre matéria sujeita à deliberação. Parágrafo único. Somente serão objeto de discussão, as proposições constantes da ordem do dia, salvo, quanto aos requerimentos, nas hipóteses previstas neste regimento. Artigo 139. Em ambos os turnos, a discussão versará sobre o conjunto da proposição e emendas, se houver. Artigo 139. § 1º. Contendo o projeto número considerável de artigos, a Câmara poderá decidir, a requerimento de qualquer vereador, que a discussão se faça por títulos, capítulos ou sessões. § 2º. Tornando-se difícil a deliberação imediata da Câmara, pela complexidade da matéria, qualquer vereador poderá requerer o adiamento para análise de comissão, que não tenha se pronunciado, a qual deverá fazê-lo em 48 horas, voltando à discussão na sessão imediata após a publicação do parecer. Artigo 140. O adiamento da discussão dar-se-á, por deliberação do plenário, a requerimento de qualquer vereador, apresentado antes do seu encerramento. § 1º. O adiamento será proposto por tempo determinado. § 2º. Aprovado o adiamento da discussão, poderá o vereador requerer vista do projeto, por prazo não superior ao do adiamento, o que será imediatamente deferido pela Presidência, salvo quando o adiamento destinar-se à audiência de comissão. § 3º. Não se admitirá adiamento de discussão para os projetos em regime de urgência, salvo nas hipóteses em que o adiamento for praticável considerando-se o prazo final. Artigo 141. A proposição que não tiver sua discussão encerrada na mesma sessão, será apreciada na sessão imediata. Artigo 142. O encerramento da discussão dar-se-á, pela ausência de oradores. Parágrafo único. É permitido, porém, a qualquer vereador requerer o encerramento da discussão, quando tenham falado sobre a matéria pelo menos cinco oradores. Capítulo 2º. Do processo de votação. Artigo 143. O processo de votação, consiste nos atos complementares à discussão através do qual, o plenário manifesta sua vontade deliberativa. Parágrafo 1º. Estará impedido de votar o vereador que tiver sobre a matéria interesse particular seu, de seu cônjuge, de parente até terceiro grau, com sanguíneo ou afim. Parágrafo 2º. O vereador presente à sessão, poderá abster-se de votar, registrando sua intenção computando-se, todavia, sua presença para efeito de quórum. Parágrafo 3º. O vereador impedido de votar, fará a devida comunicação à mesa, computando-se, todavia, sua presença para efeito de quórum. Parágrafo 4º. Declarada iniciada a votação, e havendo painel eletrônico, durante a votação será exibido, o código e parte da emenda da proposição em votação. Parágrafo 5º. Havendo painel eletrônico, o resultado da votação, só será divulgado após declarada encerrada a votação pelo presidente. Parágrafo 5º. Artigo 144. O vereador que estiver presidindo a sessão, só terá direito a voto. Inciso 1º. Na eleição da mesa. Inciso 2º. Quando a matéria exigir, para sua aprovação, o voto favorável de 2 barra 3, ou da maioria absoluta dos membros da Câmara. Inciso 3º. Quando houver empate na votação. Artigo 146. A votação da proposição principal, em ambos os turnos, será global, ressalvados os destaques e as emendas. Parágrafo 1º. As emendas serão votadas uma a uma. Parágrafo 2º. Partes da proposição principal, ou partes de emenda, assim entendido texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea poderão ter votação em destaque, a requerimento de qualquer vereador, aprovado pelo plenário. Parágrafo 3º. A parte destacada será votada separadamente, depois da votação da proposição principal, ou antes dela quando a parte destacada for de substitutivo geral. Parágrafo 4º. O requerimento de destaque, deverá ser formulado antes de iniciado, o ato de votação da proposição, ou da emenda a que se referir. Parágrafo 4º. Artigo 147. Quando, no curso de uma votação, esgotar-se o tempo destinado à sessão, este será dado como prorrogado, até que se conclua a votação da matéria, ressalvada a hipótese de falta de número para deliberação, caso em que a sessão será encerrada imediatamente. Parágrafo 4º. Artigo 148. Será nula a votação que não for processada nos termos deste regimento. Parágrafo 4º. Artigo 149.